Quero aproveitar este momento para deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Por vezes o homem não vai entender a tua chamada, a tua caminhada, aquilo que Deus tem contigo. E por vezes também a tua promessa, os sonhos que Deus colocou no teu coração vai até parecer presunção aos olhos de muitos. A Bíblia nos diz que um certo dia Davi chegou até onde seus irmãos estavam no campo de batalha. E quando ele escutou a afronta do gigante que ali estava, ele se propôs a descer a peleja. A Bíblia diz que naquele momento seus irmãos olharam para ele e o tiveram como presunçoso. Pelo fato dele se dispôr, mesmo sendo pequeno, a ir contra o gigante. Porém o que eles não entendiam era a intimidade que Davi tinha com Deus. O que eles não entendiam eram as experiências que Deus já havia dado a Davi. Então olha só o que o Senhor manda te dizer. Por vezes, diante dos sonhos que você carrega no coração, diante da promessa que Deus tem contigo, diante da tua caminhada, muitos chegarão e tentarão te desanimar. Até por lhe ter como presunçoso ou alguém que está tentando alcançar algo que a tua mão nunca alcançaria. Porém o que eles esquecem é que quem faz na tua vida é o teu Deus. Deus, aquele que colocou os sonhos no teu coração, aquele que te entregou a promessa, é exatamente ele que vai fazer se cumprir na tua história. Então não te preocupa com aqueles que chegam para tentar te desanimar, sem nem sequer saber as lutas que você já passou, sem saber os desertos que você já enfrentou, sem saber as pelejas que você já viveu. Nesse momento em que virem contra a tua vida, tentando te desanimar, tentando te enfraquecer, simplesmente olha para o Deus que você serve. Assim como Davi olhou, ele não olhou para as palavras contrárias dos seus irmãos, não. Ele olhou para o Deus que deu vitória a ele diante de leões, diante de ursos, que o sustentou no meio do deserto e foi o mesmo Deus que fez com que Davi, naquele campo de batalha, derrubasse gigantes. Então olha para o teu Deus, porque é Ele que vai fazer com que você viva promessas, com que você alcance sonhos, com que você veja a tua família restaurada, com que você seja sarado. É esse Deus que vai fazer o impossível que você precisa na tua vida. Não olha para as adversidades e nem olhe para as palavras contrárias. Olha para a palavra que sai da boca de Deus para a tua vida, pois nessa palavra sim vale a pena se agarrar. Assim como Deus honrou a fé de Davi, ainda que a fé dele diante dos seus irmãos parecesse presunção, assim como o Senhor honrou a fé dele, Deus vai honrar a tua fé. Não é presunção do teu coração, é promessa de Deus. Não é presunção sua, é promessa de Deus. E é Ele quem vai realizar isso na tua casa. É Ele quem vai realizar isso na tua história. É Ele quem vai fazer isso na tua vida. Então guarda esta palavra no teu coração. O teu Deus ainda faz milagres acontecer. E aquele que mantém a fé nele, ainda que seja visto como presunçoso, no final de tudo sai honrado e vitorioso, porque Deus ainda faz o impossível acontecer na nossa história. Amém, queridos? Guarda esta palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente.